Música Fala galera do Android Gaming, fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E galera saiu um novo FPS para o Android e eu posso até chamar ele de um FPS bom ou incrível Para celulares fracos cara, porque um FPS que é leve, mano são muitos pontos positivos Obviamente todo jogo tem seu ponto negativo e esse jogo também tem pontos negativos Mas são muitos pontos positivos para esse jogo O primeiro ponto positivo é que ele é super leve, ele pesa apenas 86 MB se eu não me engano Ele roda tanto online quanto offline, então se vocês não tiverem conexão com a internet Vocês vão poder jogar aqui o modo single player que tem 6 mapas diferentes para vocês jogarem o seu modo zumbi E conforme vocês vão matando seus zumbis vai ficando mais difícil ainda Então é um jogo bem completo O modo online dele tem vários modos, se eu não me engano são 6 modos aqui São 6 modos diferentes dentro do modo online São os modos mais comuns que são o Team Deathmatch e o Deathmatch E tem os modos que não são tão fáceis achar em todos os jogos de FPS Como por exemplo, tem o modo sobrevivência, modo captura de bandeira, modo infecção zumbi E esse último aqui é para vocês criarem mapas e chamar seus amigos para poder jogar juntamente com vocês Aqui vocês estão vendo que tem 63 players jogando no momento Tem 17 salas criadas e tem 11 pessoas que ainda estão entrando no jogo, está no menu, sei lá Enfim, galera uma coisa que eu devo ressaltar para vocês O jogo, esse jogo tem uma sensibilidade muito alta Então antes de vocês jogarem pela primeira vez Se vocês forem jogar com o touchscreen do seu celular Ele vai estar aqui no máximo Então coloque mais ou menos aqui Que é o que eu recomendo para vocês E o outro ponto muito positivo desse jogo É que ele também tem como vocês jogarem com o seu gamepad, com o seu joystick Então quando vocês forem jogar com o seu gamepad Só você marcar a opção aqui Clicar aqui em Joy Setup Que é para vocês configurarem os botões de atirar, botão de recarregar a arma e tudo mais E se vocês jogarem com o gamepad Vocês deixam isso aqui muito alto, tá ligado? Mas se vocês forem jogar como eu Vou jogar agora que é no touchscreen Porque infelizmente meu gamepad descarregou enquanto estava tentando gravar Então deixem aqui Aqui mais ou menos aí onde vocês estão vendo A qualidade gráfica está no máximo Porque o jogo é super leve e roda numa boa E eu acho que é basicamente isso Aqui em Customize você vai poder mudar aqui As skins do seu personagem São várias skins Pode mudar também a bandeira que está ali no peito dele Enfim Aqui nesse lápis aqui Clicando aqui vocês vão ter a oportunidade De mudar o seu nick no jogo O que é um ponto bem positivo Clica aqui em Concluído Que eu acho que não devo mudar não Enfim Deixa eu dar um back aqui Beleza Aqui um modo single player Como eu mostrei para vocês Eu entrei sem querer Mas já vai servir para a gente ter um pouco de ideia De como é o jogo em si E outra coisa que eu gostei muito desse jogo Por ele ser muito leve O loading dele é muito rápido Cara E não é um jogo que tem uma qualidade gráfica qualquer Tá ligado Ele tem uma qualidade gráfica até que muito boa Para um jogo que pesa apenas 86 megabytes Olha isso que vocês estão vendo aí É um mapa muito grande desse jogo Aqui você pode estar perambulando Por essa meio que cidade abandonada Deixa eu ver aqui Mano Eu posso entrar aqui nesses coisinhas aqui Se liga Ué Não, não é nesse mapa não Cara São mapas até parecidos Mas não é esse mapa que eu estou falando não Mas não deixa de ser bom o gráfico Se ligam Os zumbis vindo adoidado pulando já Manos A sensibilidade está muito alta Já já eu falo dos pontos negativos desse jogo Epa O bicho pulou aqui Eu vi a sombra dele Ai Já estão atrás de mim mano Mano Se liga Morre Opa Eu troquei de arma sem querer Eu troquei de arma sem querer Eu quero recarregar Ai não Faca não Faca não Vou morrer Vou morrer Ai Não, não, não Opa Consegui sair Consegui sair Mas enfim galera Já deu para vocês terem uma ideia De como é mais ou menos o gráfico do jogo É a jogabilidade e tudo mais Agora eu vou aqui no modo online Para vocês terem um pouco mais de ideia E Aí já entra o meu ponto negativo A respeito desse jogo Ele tem muita Muita Publicidade Tipo É absurdo As publicidades que tem nesse jogo Tá ligado Tipo Vocês morrem Para dar respawn Na maioria das vezes É Aparece uma publicidade Você sai do jogo Publicidade Você Entra em uma sala Publicidade E é muito chato isso Mas tudo bem Vou aqui um team deathmatch E lá dentro da partida Vou mostrar outra coisa Que é muito legal Que é difícil você ver Em jogos leves E jogos Recém lançados Que eu vou mostrar para vocês Já já Deixa eu carregar ai Eu nem vou dar corte cara Porque o longe é muito rápido O que é muito bom Enfim Já está rolando uma partida aqui E aqui entra O ponto positivado Se liga Tem chat de voz Se liga Hey guys Ué O cara Mano O jogo tem chat de voz Eu gostei demais disso Mesmo tanto os caras Estavam aqui trocando ideia Tudo mais Go 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 Let's go Hey guys Um bocado de coisa cara Mas enfim O meu inglês Se vocês estão ligados Opa Ah se sai Ué Mano Como que o cara me matou Maluco Mano Sai louco tio Como que o cara me matou Meu Deus do céu Bag Eu nem vi de onde veio Mano Eu nem sei se meu time Está perdendo ou ganho Opa Tem um ali Tem um ali Eu estou vendo a cabecinha dele Tem dois Tem três Eu acho que eles não estão me vendo não Opa Eu estou aqui escondidinho Estou aqui escondidinho Eu não posso deixar eles me ver Opa Morreu Mano Eu queria um sniper Cara E lembrando que no jogo também Tem que vocês comprarem armas Já já mostro isso pra vocês Ah não Deixa eu mostrar algo agora Cara Tem aqui arma secundária E arma principal Que vocês estão vendo Que tem várias armas Diferentes E conforme vocês vão matando Vocês vão ganhando dinheiro É até por isso Que o nome do jogo É Counter Strike Alguma coisa Porque ele lembra um pouco Counter Strike Eu não estou falando Que ele lembra o CSGO não Antes que fiquem com mimimi aí Mas ele lembra o Counter Strike Por causa disso Você mata E você ganha dinheiro Por isso E é beleza Opa Mano Eu tenho que matar o primeiro player Cara Eu nunca matei ninguém Cara Fé Eu nunca matei ninguém No modo online Ah também tem que descer Se eu ficar aqui Eu não vou ganhar nada com isso Deixa eu descer aqui A partida acaba em 3 minutos E alguma coisa E eu preciso matar alguém Antes disso Porque ninguém merece Opa Mano É porque a sensibilidade dele É muito alta Cara Ó se liga Mano Você se perde Se você for atirar assim De vez Deixa eu botar essa arma Será que ela tem A sensibilidade maior Opa Não cara Não tem Eu preciso configurar isso ainda Pra vocês verem Que o jogo Mesmo com Eu botei a sensibilidade dele Baixa E mesmo assim Tá alta E eu vou morrer direto Cara Vou morrer direto Direto Vou morrer direto Meu Deus do céu Aí ó Isso que eu falei pra vocês Dá respawn Publicidade Mas é um jogo legalzinho De ser jogado Ele é muito leve A qualidade gráfica dele É razoavelmente boa Tem chat de voz Tem modo online E offline Se vocês quiserem Jogar aí mesmo Na internet Vocês podem Eu já mostrei isso No início pra vocês Mas é bom fazer Uma outra ressalva E é basicamente isso Galera Eu não tenho nada A mais pra falar do jogo Ele dá pra jogar Com gamepad também O que é outro ponto positivo Desse jogo Enfim galera Deixa o seu like Se você gostou O link pra download do jogo Tá aí na descrição Com mais informações dele Tamanho Se por acaso Vocês não Prestaram atenção no vídeo Vou deixar tudo aí na descrição Enfim Até o próximo vídeo Valeu